A Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, Espavo, recebe mensalmente dezenas de denúncias de maus-tratos aos animais. E na manhã de hoje, a Polícia Ambiental foi acionada para averiguar mais um caso. Desta vez, o alvo foi moradores de uma chácara. A denúncia de maus-tratos dos animais nesta propriedade, que fica às margens da rodovia Péricles-Beline, próxima à estrada de ferro, aconteceu na última quarta-feira. O médico veterinário Tiago Moisés recebeu um telefonema anônimo. Os animais estão machucados na perna devido à mordida dos animais que eles caçam. Os animais estão bem apáticos, bem falta de alimentação. Agora esses animais vão ser encaminhados para uma chácara, onde uma mulher trata de animais. E esses animais vão ser bem tratados para, sim, serem adotados. A Polícia Ambiental foi acionada pela Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, a Espavo. No local, foram encontrados oito cães e apreendidos os mais debilitados. Eles serão encaminhados para um local adequado. O caseiro da propriedade, que também é o proprietário dos animais, não quis gravar a entrevista, mas ele confirmou que os animais são utilizados para a caça de javalis. Ele informou ainda que todos são bem cuidados e alimentados e são acompanhados por médicos veterinários. De acordo com o presidente da Espavo, esta é a terceira denúncia deste mês de maus tratos de animais em chácaras. Eu creio que existem muitos fatos como esses aí na cidade de Votuporanga. Graças à colaboração das pessoas que conhecem os locais, tem feito denúncias. E a gente tem ido verificar e a gente tem várias parcerias aí que colaboram. Então, a gente fica triste com uma cena dessa, mas estamos aqui para ajudar tanto o proprietário dos animais quanto os animais. E a Polícia Ambiental não foi autorizada a dar entrevista para a nossa equipe.